Música Antes de qualquer coisa, vejamos o que Mateus 24, 36 diz acerca deste assunto. Mas, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. A expressão aquele dia refere-se à vinda de Jesus, isto é, refere-se à parousia, acerca da qual os discípulos haviam interrogado a Jesus no início de Mateus 24, isto é, no versículo 3, quando lhe perguntaram, que sinal haverá da tua vinda? A parte mais difícil de interpretar desse versículo de Mateus 24, 36, e também do seu paralelo sinótico de Marcos 13, 32, é justamente o trecho que diz nem o Filho, em grego, o de rohuyos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele dia e hora da sua vinda, da sua segunda vinda, ninguém sabe, nem mesmo o Filho, ou seja, nem mesmo ele próprio. Ora, mas o que esta frase nem o Filho significa? Como nós podemos interpretá-la? Esse texto e o texto paralelo de Marcos 13, 32, tem sido interpretados de pelo menos cinco formas distintas, as quais eu gostaria de compartilhar brevemente com você. A primeira interpretação é a interpretação chamada metafórica. Segundo essa interpretação, a expressão nem o Filho não se refere a Jesus, mas sim a Israel, ao povo de Israel. Neste caso, o povo de Israel seria o Filho de Deus, tal como retratado, por exemplo, na Torá, nos cinco primeiros livros ali do Pentateuco. O fato de Mateus ter sido escrito aos judeus, alega-se, favoreceria esse tipo de interpretação. No entanto, essa leitura é um tanto quanto problemática, porque desconsidera o contexto imediato da passagem, tanto de Mateus 24, quanto do texto paralelo de Marcos, que, por sua vez, em nenhum momento cita Israel, o povo de Israel. Aliás, seria estranho ler Mateus 24, 36 assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem Israel, mas somente o Pai. Portanto, nós descartamos esta primeira interpretação como inadequada para justamente responder a questão que, ora, nós estamos levantando nesse momento. Uma segunda interpretação é a interpretação que eu denomino manuscritológica. De acordo com essa perspectiva, a expressão nem o Filho não pertenceria ao manuscrito original de Mateus, mas seria um acréscimo posterior feito ao texto. Ambrósio de Milão, por exemplo, tinha esse tipo de entendimento. Logo, nós nos livramos do problema que nós temos em mãos ao argumentarmos que a expressão nem o Filho não está presente nos manuscritos originais ou nos textos mais antigos, especialmente de Mateus. Mas, ainda que essa interpretação fosse verdadeira quanto a Mateus, ela não seria persuasiva porque a maioria dos manuscritos gregos do texto paralelo de Mateus 24, 36, isto é, de Marcos 13, 32, a maioria desses manuscritos traz a expressão nem o Filho nos seus textos. Por isso, nós, mais uma vez, descartamos também essa interpretação como sendo inapropriada. Isso nos conduz a uma terceira interpretação. A interpretação daquilo que eu chamo de semi-onicciência. É, por falta de um vocábulo melhor, permita-me usar aqui o termo semi-onicciência. Conforme essa leitura, o Filho, Jesus, ele não conhece todas as coisas que o Pai conhece. Jesus só conhece algumas coisas. Portanto, Jesus não é onisciente. Ele é, digamos, no máximo, semi-onicciente. Esta interpretação soa bastante herética ao suprimir o atributo da onisciência divina em Cristo e, portanto, nós entendemos que ela também deva ser descartada por nós. Uma quarta interpretação é a interpretação daquilo que eu denomino modo de espera. Essa perspectiva, ou esse ponto de vista interpretativo, ele defende que a expressão nem o filho significa que o filho renunciou o uso do atributo da onisciência durante a sua vida terrena. Em outras palavras, durante a sua encarnação, o filho voluntariamente, Jesus voluntariamente colocou de lado, ele colocou em stand-by, isto é, no modo de espera, alguns atributos, entre os quais o atributo da onisciência. Desse modo, ele renunciou o emprego desse atributo a fim de não conhecer o dia e hora exatos da sua própria vinda, da sua segunda vinda. Esse argumento, ele lembra muito o argumento da chamada questão quenótica ou cristologia quenótica presente na epístola de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 7, onde é dito que Jesus esvaziou-se. Contudo, esse raciocínio, ele parece ser inadequado, visto que parece-nos que impõe sobre tanto Mateus 24, 36, quanto Marcos 13, 32, uma argumentação dogmática que só ocorreria nos estágios posteriores do desenvolvimento do pensamento cristão. Por isso, nós rejeitamos também tal leitura. Por fim, temos uma quinta e última interpretação desses textos paralelos de Mateus e Marcos, que é a interpretação da natureza humana não onisciente de Jesus. Este último ponto de vista, ele advolga que o filho, Jesus, se considerado apenas em sua natureza humana, e não em sua natureza divina, não é onisciente. Assim como Jesus, enquanto homem, não poderia ser onipresente, por exemplo, ele não poderia estar em Israel e na Grécia ao mesmo tempo, e também tinha necessidades físicas, por exemplo, fome, sede e sono, da mesma forma, então, ele não poderia ser onisciente e se considerado apenas e tão somente em sua natureza humana. Sendo assim, quando Mateus e Marcos disseram que nem o filho sabia o dia e hora de sua própria vinda, eles estavam querendo dizer que Jesus, o Deus homem, se considerado apenas em sua natureza humana, não sabia o dia e hora da sua segunda vinda. Em que pesem as dificuldades interpretativas evidentes que envolvem esse texto, parece-me que esta última leitura proposta seja a mais adequada diante de todas as demais alternativas. É isso aí. Bem, eu espero que essas breves explicações sobre um texto dificílimo da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, tenham, ao menos, estas explicações tenham, ao menos, lançado alguma luz sobre a compreensão deste assunto. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, permitindo ele. Obrigado. Obrigado.